Oi gente, mais um vídeo aqui para os bastidores do Chico Museu. Aí os cocos que a gente pegou, a mãe vai... Oi, vamos levar ali para a Vinalina. Estou ali quebrando. Dessa vez a mãe deu oi. Vamos só, só agitando. Dá oi, vó. Oi, vem, vó. A vó está aqui quebrando coco. Tem muito, né? Tem, tem muito. Olha o tanto. Eita, é muito coco. Uma hora aí que o bastidor trabalhou, eu quero mandar ele arrasar tudo. Tem lá naquele poço, lá naquele açude. E agora nós estamos do lado do palmeiro para cá e lá perto do... Vai encharcando, ó. Deixa eu mostrar como é que... Quebrando coco. E é bom de caroço, ó. Tem coco, tem coisa também, né? Vó, por que você coloca esse chapéu na sua cabeça? É porque agora para não pegar sol na crua da cabeça. Eu ganhei de presente esse chapéu e penso que é melhor que o meu ainda. Não está bonito, não? Está, está bonito. É, quem sai ali do sol está... Oh, mas está encharcado. Está com a cabeça protegida, né? É. Está encharcadinho, ó. Vamos para a loja. Mostra aqui para o vídeo. É porque choveu, né? E aí está encharcado. Está lindo. Vamos para a loja. Hum. Isso, caroção bonito. Aí você está pegando aí a casca também para tirar a massa, né? Para fazer... É, para fazer... Serve de remédio, serve de mingau. Vixe, isso é lindo. Você quer dentro da teba, quando a gente bate isso aqui para sair, não bater não. Depois a gente vai mostrar um vídeo fazendo mingau. Fazendo mingau. Depois eu quero fazer um vídeo, eu tentando quebrar coco. Eu não gosto muito, né? Mas eu quero testar para saber como é que é. Eu cortei o dedo. Até para nós se botar, eu cortei o dedo. Eu aqui não tenho nem as carapuças do dedo de quando eu aprendi. Mas até que eu quebrei um pouquinho também, mas foi... Não aconteceu nada não, só cortei, só quebrei mesmo. Não quer não chupar? Me dê aí. Leva para a mulher, ela quer mais. Ela gosta, né? Se ela chupar demais, embebe isso aqui. É? Sabia não. Quando eu era menina, eu chupi, então fiquei bem. É porque tem uma escrita aqui, aí vão levar para ela provar. É do... Não, não? A Cristinei. Não, eu digo o lugar. O lugar de quê? Tocantins. Ah, ela é de Tocantins. Mas é outro lugar, que não é garapé nossa. Então foi isso o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que vocês estão achando. E é isso. Dá tchau, vó. Bora que é para coco, minhas amigas. Essa é a risca que eu gosto, mas o machado está no cérebro. Olha. Quando está bem bom, isso vai dar uma pancada. Mas é bom. Dê tchau, vó. Pera, deixa eu mostrar mais. Fique com Deus, minhas amigas, todas. Dê tchau, mãe. Muito bem. Tchau, estou aqui mastigando o coco. Minha amiga Maria Moreira, amiga Dona Ana, Beatriz. Desde a circuito. Tchau, mataram nights. Tchau, tchau. Tchau.